Oi, bom dia! Mais um caso de feminicídio foi registrado em Mato Grosso. Bruna Francisca da Silva, de 23 anos, foi encontrada morta por familiares na própria residência ontem em Campo Verde. Segundo a polícia, o principal suspeito de ter cometido o crime é o marido dela, Paulo André de Oliveira, de 36 anos. A mãe da jovem disse que a filha estava com o rosto desfigurado e tinha hematomas pelo corpo, provavelmente provocados por espancamento. Paulo André foi preso pela polícia logo após o crime. A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou o reajuste dos planos básicos de telefonia fixa pelas concessionárias do serviço da Oi, Telefônica, Claro, Sercontel e Algar. Os aumentos variam de 0,7% a 6,76%. Os deputados iniciam nesta sexta-feira o quarto dia de análise da reforma de Previdência em plenário. A maratona dos deputados começou na última terça-feira. Três destaques foram aprovados. As emendas que flexibilizam as exigências para a aposentadoria de mulheres, de integrantes de carreiras policiais e também a redução para o tempo de contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada. O Brasil assumirá a presidência pró-têmpore do Mercosul no próximo dia 17 na Argentina. Segundo integrantes da delegação brasileira, o Brasil vai trabalhar para reduzir as tarifas externas comuns que são aplicadas na comercialização de produtos entre os membros do bloco. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse a nossa página do Portal Agora Mato Grosso. Tenha um bom dia e até segunda!